Mas o comprande é real Mas o comprande é tp pra cumprir na cadeia A juventude tá morrendo, não tá zá Eu não tô a falar, não tão a entender, não percebo O que tu falas é 2020, não tô a entender A energia sempre vai, dizeram IVA Mas o próprio IVA, mas é que não tô a falar O que você veja, não tá a falar Eu não tô a entender nada, as cenas tão caótico Eu tô a falar a minha verdade, eu sou melódico Não, man, a mão só mal Eu não tô a falar, não tô a entender nada, as cenas tão caótico